Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial informação de hoje, quarta-feira. Vou estar consigo, durante a próxima hora, fazer-lhe companhia com as notícias do dia-a-dia, o desporto, o serviço meteorológico, obviamente, e depois a linha aberta logo a seguir. Luís Filipe Vieira foi hoje detido pelas autoridades portuguesas. O presidente do Benfica, em conjunto com outros dois detidos, será acusado pelo Ministério Público de fraude fiscal, burla qualificada e ainda branqueamento de capitais. O nosso colega Ricardo Pereira esteve hoje no Estádio da Luz. É a grande notícia do dia aqui em Portugal. Luís Filipe Vieira foi hoje detido pela Polícia Judiciária, em conjunto com o colega e sócio José António Santos, conhecido como o Rei dos Frangos, e Bruno Macedo, que foi o empresário que intermediou a vinda de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica. Houve também buscas na casa de Luís Filipe Vieira e na casa destes dois detidos também, na casa ainda do filho de Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, que também é um dos suspeitos e que também foi hoje detido mais tarde, ainda de Nuno Gaioso, que já foi administrador da SAD do Benfica e que também está ligado a um fundo de investimentos do qual Luís Filipe Vieira fez uso quando da reestruturação financeira da empresa Promo Valor, que é detida e presidida pelo também presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Estas buscas ocorreram a mando do juiz Carlos Alexandre, que está ligado também, caso não se recorde, ao caso, ao julgamento de José Sócrates. O presidente do Benfica e estes elementos ligados ao Benfica, como o Tiago Vieira, o filho do presidente Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, o tal Rei dos Francos, Estas pessoas foram detidas por indícios de crimes de burla fiscal qualificada e outros crimes relacionados com a reestruturação financeira da dívida da Promo Valor, que é detida pelo Luís Filipe Vieira ao Novo Banco, e ainda crimes de abuso de confiança sobre uma alegada venda de 25% do capital social da SAD do Benfica, ou seja, venda de ações que foram declaradas como suspeitas pela Autoridade Tributária Portuguesa. Trata-se de uma operação de grandes dimensões, que envolve muitos juízes e muitos recursos da Polícia Judiciária e ainda da Autoridade Tributária Portuguesa. Ao todo estamos a falar de crimes fiscais e de valores que rondam entre os 100 e os 125 milhões de euros, à altura desta reportagem, Luís Filipe Vieira está detido no complexo policial da PJ em Moscavide. Ao que se sabe, e do que falei com os meus colegas aqui presentes também no Estádio da Luz, é que Luís Filipe Vieira deve passar mesmo a noite detido nesta PJ de Moscavide. A SAD do Benfica está reunida numa reunião de emergência aqui no Estádio, por trás de mim. Discuta-se então o futuro do comando encarnado, não é? Caso saia, assim que sair, então, a providência cautelar com a decisão, se Luís Filipe Vieira fica mesmo detido por o Ministério Público e os promotores públicos desta investigação entenderem que o Presidente do Benfica tem intenções de sair do país, por exemplo. A SAD do Benfica tem, obviamente, de encontrar um substituto e é isso que eles estão a fazer aqui no Estádio, numa reunião de emergência. Falam-se de uma possível sucessão, caso então essa providência cautelar seja a de Luís Filipe Vieira ficar detido durante esta noite. Caso isso aconteça, então, Rui Costa é um dos nomes apontados à Presidência do Benfica, tal como o Vice-Presidente José Eduardo Muniz. Portanto, espera-se ainda muitos desenvolvimentos durante a noite e hoje aqui em Portugal, final do dia aí nos Estados Unidos da América. É um caso sensível que envolve, como disse anteriormente, uma grande operação coordenada entre vários juízes. O juiz que autorizou as buscas e as detenções realizadas no dia de hoje é o juiz Carlos Alexandre, que é normalmente contado com grandes casos e com casos que têm uma forte incidência junto da comunicação social. Espera-se então uma decisão relativamente à SAD encarnada, que se espera ou sai daqui então um novo líder do Benfica ou sai uma mensagem de apoio ao atual presidente. Contudo, a situação é crítica para o lado encarnado e que provavelmente vai afetar a forma como o início da época está a ser preparada pelo Benfica, que tem o início da competição marcada já para o final deste mês, com a competição da Liga, com as prémio eliminatórias da Liga dos Campeões. Portanto, como disse, esperam-se desenvolvimentos e espero que o Luís desenvolva mais tarde este tema. E já agora, se nos está a ver através do Facebook, dica-nos o que acha desta detenção de Luís Filipe Vieira, porque é um caso sério quando se trata de um clube como o Benfica, que tem uma projeção internacional enorme. Ricardo Pereira, para a SPT Television, a partir do Estádio da Luz para os Estados Unidos da América. Um bom tema hoje para a Linha Aberta. No entanto, como disse o Ricardo Pereira, que eu iria, talvez, falar um pouco mais sobre este assunto, segundo o Diário de Notícias Luís Filipe Vieira, está detido na esquadra da PSP, não da Polícia Judiciária, de Muscavide, e não se sabe a razão porque é que não foi a Polícia Judiciária a tomar conta deste assunto, mas sim a PSP, por imposição do próprio juiz Carlos Alexandre. Portanto, ele está detido, juntamente com outros quatro arguidos, em celas diferentes desta prisão, ou desta esquadra, que é relativamente nova, e que é o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública. Portanto, Luís Filipe Vieira disse que não deixaria de ser Presidente do Benfica, e pode acontecer isso até amanhã, à altura em que, se o juízo condenar, por exemplo, a prisão preventiva, e que a medida de coação seja uma medida gravosa, então aí terá que ser, alguém terá que suceder a Luís Filipe Vieira, pelo menos temporariamente, para resolver o problema iminente de algumas contratações, e também da eventual presença do Benfica nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Esta é a informação mais recente que podemos obter hoje em relação a Luís Filipe Vieira. O filho, o Tiago Vieira, foi detido em Sesimbra, também um empresário, Macedo, um empresário de Braga, foi detido em Braga, Luís Filipe Vieira foi também detido onde se encontrava de férias, e há mais gente detida neste momento, mas haverá possivelmente outros envolvidos neste escândalo do futebol, e sobretudo neste relacionado com os tais 100 a 125 milhões de dólares que o Estado português diz que Luís Filipe Vieira lhe deve. Vamos agora falar de Portugal e da Covid. Em Portugal foram registados mais 3 mil casos de infecção nas últimas 24 horas, e também foram contabilizados mais 8 mortos por Covid-19. Atenção, que o grande medo das autoridades sanitárias é que este número possa triplicar nos próximos dias o boletim epidemiológico desta quarta-feira, dá também conta de uma ligeira descida do número de internados. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 8 mortos e 3.285 novos casos de Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 603 doentes, menos 10 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 130 doentes, menos 3 do que na terça-feira. Lisboa e Valdotejo voltam a ser a região com o maior número de novos casos, e somam hoje mais 1.717 infectados e 7 vítimas mortais. Segue-se o norte, onde foram diagnosticados 821 novos contágios. O centro conta com mais 290 casos e uma vítima mortal. O Algarve reportou mais 321 infectados e o Alentejo conta com 75 novos contágios. Nos arquipélagos, os Açores somam mais 37 infecções e a Madeira, 24. A taxa de incidência em Portugal continental é de 254,8. A nível nacional, é de 247,3 casos de infecção por 100 mil habitantes. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, é de 1,20, tanto a nível nacional como no continente. Sabemos desde já que o maior número de infectados se situa nas idades dos 2 aos 30 anos de idade. Portanto, e sobretudo com a chamada gripe, com o vírus delta, que é o vírus indiano, e esta variante é de facto muito contagiosa e muito perigosa. Portanto, espera-se que a situação possa vir a sofrer um agravamento nos próximos dias, para depois, segundo as autoridades, poder baixar sucessivamente para uma melhor situação. O Governo português está também a estudar a possibilidade de introduzir o resultado de testes à Covid-19 para acesso a restaurantes. A intenção é que sejam obrigatórios nos municípios de risco muito elevado. A medida está em estudo por parte do Governo, exclui à partida almoços em restaurantes nos dias úteis, e vai permitir que os estabelecimentos que têm de fechar às 3h30 da tarde nos fins de semana possam estar abertos, desde que os clientes apresentem um teste negativo à Covid-19. Será um passo essencial para os restaurantes poderem controlar as entradas de quem tem já o certificado de vacinação ou um certificado de recuperação do Covid-19. A medida tem ainda muitos pontos por definir, e o Governo tem dúvidas sobre a aplicação da medida nos jantares dos dias úteis e nos almoços do fim de semana, que, sendo momentos de ajuntamento, atualmente não têm qualquer restrição associada, mesmo nos concelhos onde o risco está muito elevado. De acordo com o Jornal Observador, está também a ser avaliada a possibilidade de os autotestes serem aceitos e entrarem então na lista de opções, estando o Governo neste momento a avaliar se consegue dar o passo do autoteste feito à porta ou na farmácia. A medida tem como principal objetivo estimular e impedir maiores perdas para o setor da restauração, que tem sido severamente prejudicado pelas restrições impostas pelo Governo em tempos de pandemia. A variante Delta já é responsável por mais de 90% dos casos de Covid-19 em Portugal. Os dados foram hoje tornados públicos pelo Instituto Ricardo Jorge. A variante Delta do Covid-19, associada à Índia e considerada mais transmissível, é responsável por perto de 90% dos casos de infecção em Portugal e registou um forte incremento no Norte, na Madeira e nos Açores. Os dados constam do relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge sobre a diversidade genética do vírus que provoca a Covid-19, hoje divulgado. O mesmo relatório confirma ainda que a Delta já era a variante prevalente em Portugal na semana de 21 a 27 de junho. A frequência tem aumentado em todas as regiões no último mês, registrando-se um forte incremento no Norte, onde já representa 71% das novas infecções, na Madeira, onde representa 85% das novas infecções, e nos Açores, onde representa 65% das novas infecções, avança o Instituto. Portugal está, nos últimos dias, a acelerar o ritmo da vacinação contra a Covid-19 para poder responder à rápida propagação da variante Delta, com a Task Force, que coordena a logística, a apontar para a administração de cerca de 850 mil doses por semana. A Europa fecha-se a outros, e entre si, na esperança de evitar o que parece ser inevitável. As preocupações com a variante Delta mais transmissível e resistente levaram vários Estados a impor novas restrições. A Cataluña decidiu reimpor restrições face ao aumento exponencial de casos de Covid-19, nomeadamente da variante Delta, nos últimos dias, sobretudo entre os jovens. A partir do próximo fim de semana, as discotecas e locais fechados de lazer noturno da região autónoma espanhola voltam a fechar portas e será necessário um teste PCR negativo ou um certificado de vacinação para participar em eventos ao ar livre com mais de 500 pessoas. Os frigoríficos estão carregados, temos fornecedores a caminho, publicidade, pessoas nas redes sociais. A máquina estava a rodar. Dizem-nos outra vez de um dia para outro para fecharmos sem qualquer tipo de ajuda. Dizem-nos fechem e já está. A Grécia registou esta terça-feira perto de 1.800 novas contaminações, um valor não atingido desde o início de junho e que é quase três vezes superior ao de há uma semana. Números que o governo atribui à propagação da variante Delta iam um maior contacto social desde o levantamento das restrições, apesar de 38% da população elegível já estar completamente vacinada. Em Istambul, os parques são dos destinos de escolha da população desde que a Turquia decidiu levantar restrições há uma semana. Mas as autoridades turcas registraram pela primeira vez a variante Delta Plus do coronavírus em três casos não ligados entre si e em três cidades distintas do país. No entanto, a Turquia mantém a tendência decrescente no número diário de novos casos e mortes. A variante Delta está também a espalhar-se pelos Estados Unidos e agora é responsável por mais de 80% dos novos casos de coronavírus. Esta variante já foi detetada, é muito perigosa, no estado do Kansas, Missouri, Arkansas e Connecticut, sendo que três destes mesmos estados têm uma taxa de vacinação mais baixa do que a média nacional. No entanto, há que referir também que o aumento do número de casos no Reino Unido pode estar relacionado com a abertura do país para o europeu de futebol. Aliás, não é nada que já não tínhamos dito. A final do Euro, como toda a gente sabe, vai ter lugar no estádio do Wembley. Hoje houve um encontro entre a Inglaterra e a Dinamarca, que a Inglaterra venceu por 2-1, mas com lutação esgotada, imagine bem. Uma situação perigosa que está a preocupar todo o mundo, como refere o nosso colega em Lisboa, Camilo Lourenço. Os grandes eventos esportivos e o disparo dos contágios. A OMS diz, e eu acho que estão toda a razão desta vez, que estes grandes eventos esportivos internacionais propiciam a disseminação de vírus, não só de novas variantes, mas como inclusiva de novos contágios. Toda a gente percebe isto. A questão é, não valia, porque o problema que nós temos é uma assimetria nas vacinações, como você sabe. Ora, isso é má notícia. Se calhar, quem organiza essas provas tem de começar a pensar que, em zonas ou países onde a vacinação não está tão elevada, é muito difícil termos estes fenómenos ou termos estes eventos, sem termos um disparo dos contágios e novos problemas. Hoje, ou melhor, ontem à noite soube-se que a Inglaterra vai desconfinar a partir de 19 de julho. Eu costumo dizer, para nós pormos os olhos à Inglaterra, vamos aguardar para perceber como é que as coisas vão ocorrer em Inglaterra a partir daí, apesar da taxa de vacinação de ser superior à portuguesa. E também, como já percebeu, alguns dos problemas que nós estamos a ter nos últimos tempos, nomeadamente, não sei se você viu a entrevista da Ministra, eu vi um certo, um certo, confesso, não vi a entrevista toda, da Senhora Ministra da Saúde à TVI, há uma coisa inevitável ali. É que nós estamos outra vez numa situação de quase descontrolo. Aliás, a Ministra admite mesmo que nós podemos perder o controle. Mas só me fez impressão, ali um pontozinho na conversa dela, porque ela dizia, à certa altura da conversa, com o jornalista, ela dizia assim, ah, isto não é nada que não se esperasse? E eu levei as mãos à cabeça e a perguntar assim, então, mas espera aí, se não é nada que não se esperasse, porquê é que o Governo e o Ministério da Saúde não preveniram? Porque, para uma coisa, quando você diz assim, ah, eu espero que aquilo vá acontecer, ou a tendência vai ser para ali, o que é que você faz se for um gestor e não for alguém que vai correr atrás do prejuízo? Você toma decisões para antecipar o problema. Diga-me uma coisa, é aquilo que você acha que está a acontecer com a saúde? Não é, pois não. Pronto, só me faz impressão como é que esta senhora continua a ser a Ministra mais popular do Governo. Mas pode ser que eu seja a parte. Camilo Lourenço, exatamente, com tal perspicácia que lhe conhecemos, sobretudo nos temas mais quentes do país. E é, de facto, um privilégio poder ouvi-lo a falar destas situações que acontecem em Portugal. E, curiosamente, ele estava a falar de Barcelona, onde está de férias. Bem, um grupo de mayors, e isto é a propósito da notícia que demos ontem, da possibilidade de os Estados Unidos não poderem vir a abrir as fronteiras a cidadãos europeus do espaço Schengen. Dissemos que provavelmente seria hoje, mas ainda não foi. Portanto, esse grupo de mayors pressionou recentemente as autoridades de imigração dos Estados Unidos sobre as restrições de viagens relacionadas à Covid-19, que permanecem em vigor e ameaçam prejudicar ainda mais as economias locais. A pressão aumenta sobre o Governo de Biden para suspender as restrições nas fronteiras, que até agora não se pronunciou sobre o assunto. Houve a indicação há dias de que essas restrições iriam durar até setembro, mas tal poderá não ser verdade, na medida em que há uma grande pressão junto de Joe Biden para que isso não aconteça. Também na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Fontes não oficiais apontam 6 de setembro, como já disse, como a data de reabertura ao turismo. Mas nada, nada está confirmado. O tema agora é diferente. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai processar o Facebook, o Twitter e o YouTube por censura. A ação judicial, apresentada no Tribunal Federal da Flórida, contempla ainda os presidentes executivos destas três tecnológicas. Trump alega, no entanto, que as empresas estão a violar o seu direito à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura a liberdade de expressão. No entanto, há mais de duas décadas que a legislação dos Estados Unidos protege empresas que detêm redes sociais e plataformas online de serem responsabilizadas pelos atos dos seus utilizadores e permite que possam regular livremente as discussões nas suas plataformas. Donald Trump está contra esta última parte. O número de mortes confirmadas na queda do prédio de Surfside, na Flórida, aumentou para 46. Ao todo, 10 corpos foram encontrados pelas equipas de resgate esta noite de ontem, ou melhor, na noite de ontem e na manhã de hoje. 94 pessoas ainda estão desaparecidas e estão de certo sob os escombros. Apesar do furacão Elsa, os trabalhos entre os destroços seguem sem complicações. Também vamos falar da tempestade Elsa, que era um dos grandes problemas que se esperava que pudesse vir a prejudicar os trabalhos de resgate de corpos. A tempestade já passou pela costa da Flórida e dirige-se para o interior ao longo do norte da Flórida em direção ao sul da Geórgia, na tarde de hoje. Como podem ver, a ondulação no mar é enorme. A tempestade continua a enfraquecer à medida que atravessa o sul da Geórgia. Os ventos máximos diminuíram para 45 milhas por hora e a tempestade deve passar a depressão tropical na quinta-feira. Portanto, amanhã, à medida que se move ao longo das Carolinas, foi ainda emitido um alerta de tempestade tropical que cobre grande parte da costa leste, estendendo-se da Geórgia até Massachusetts. O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi morto a tiro na sua residência privada na madrugada desta quarta-feira. O primeiro-ministro ainda não sabe como é que isto aconteceu. O assassínio ocorre no contexto de um aumento de violência dos gangos neste país das Caraíbas. O presidente haitiano, Jovenel Moise, foi assassinado esta madrugada. Informação avançada pelo primeiro-ministro interino, Claude Joseph, classificou a morte do chefe de Estado como um ato de ódio, desumano e bárbaro. Revelou que os atacantes falavam espanhol, mas não adiantou mais detalhes. A primeira-dama haitiana ficou ferida no ataque e foi transportada para o hospital. Às primeiras horas da manhã, algumas empresas na capital foram saqueadas. O primeiro-ministro garante que a polícia e os militares têm agora a situação sob controle. O Haiti nunca recuperou verdadeiramente do terremoto de 2010. A inflação galopante e a falta de alimentos e combustível agravaram a situação econômica e social, abrindo caminho a uma espiral de violência sem precedentes. No mês de junho, 150 pessoas foram assassinadas e 200 sequestradas só em Port-au-Prince. Moise tinha 53 anos e governava por decreto há mais de dois anos por falta de condições para realizar eleições agendadas agora para o final deste ano. Aliás, este jovem Almoise era apontado como um ditador, um déspota no país mais pobre das Caraíbas, o Haiti, e pensava alterar completamente a Constituição para continuar no poder naquele país. Este assassinato poderá ter a ver com isso, na medida em que, quando se diz que os atacantes falavam inglês, também falavam espanhol. Esta é a informação que nós temos. O deputado pelo Círculo Fora da Europa, Paulo Porto, reuniu-se esta manhã com alguns elementos da comunicação social e outras figuras, a quem expôs os objetivos do governo em relação ao futuro da imigração. O voto eletrónico e a remodelação do sistema consular foram temas abordados. O deputado do PS, Paulo Porto, está de visita às comunidades da Costa Leste e, juntamente com a Enoa e Palc, convocou os mídias para um brunch na Casa de Paco, em Newark, na tentativa de esclarecer as comunidades sobre os esforços do governo para facilitar o acesso ao sistema consular, entre outros assuntos. Paulo Porto disse que vai funcionar uma espécie de call center para informar os utentes em todo o mundo, mas, em relação ao voto eletrónico, disse haver alguma discordância entre partidos. Existe também um programa de reformulação consular que está em andamento. Esse programa de modelização foi implantado já no início da legislatura. É lógico que, logo que nós começamos, veio a pandemia, isso dificultou muito a implantação, mas a informação que nós temos é que ele está em andamento. Tem várias medidas que vão facilitar o atendimento. Tem o CAC, que é o Centro de Atendimento Consular, que é uma central única de atendimento, que já está atendendo lá no Reino Unido, na Espanha, em alguns países. E, futuramente, já tem essa prevista, essa implantação para os países também de grande expressão portuguesa, como o Brasil, os Estados Unidos, como é uma central que vai atender a vários tipos de perguntas e atender a várias questões. Atendimento telefônico ou por e-mail? É telefônico e isso daí também tira muita demanda, retira a demanda dos consulados, que muitas pessoas ficavam direcionadas dentro do consulado para atendimentos telefônicos. E essa central única vai resolver essa questão. E o voto eletrônico é uma mudança muito grande que ocorre, porque vai abranger várias pessoas que moram longe dos consulados, que não têm possibilidade de votar. E é uma ideia que nós temos de que realmente isso aconteça. É também uma bandeira do PS. Lógico que nós temos algumas dificuldades em termos de implantação desse sistema, de viabilizar esse sistema, mas já esperamos que para as próximas eleições do Conselho da Comunidade esse voto já seja experimentado. Seja um exemplo. Embora haja alguns posicionamentos contrários a ele, mas no meu ponto de vista é uma coisa muito positiva, porque a participação política vai aumentar e vai aumentar a qualidade também da nossa representatividade. Paulo Porto disse que vai haver um call center, portanto as pessoas depois poderão ligar. O problema que neste momento se discute é o fuso horário e saber quantas pessoas vão funcionar para atender praticamente o mundo inteiro que vai ligar para o call center. Em relação ao voto eletrónico, a primeira iniciativa pertence à eleição para os membros do Conselho das Comunidades e vamos ver como é que irá funcionar. Se funcionar bem, provavelmente teremos voto eletrónico nas legislativas de 2022. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou hoje o decreto do Governo que marca as eleições autárquicas para 26 de setembro deste ano. foi aprovado pelo Conselho de Ministros e eu tenho que procurar aqui exatamente o que acontece, porque Marcelo Rebelo de Sousa disse que havia um problema grave em tentar discordar da data que seria em outubro ou em setembro. De maneira que os partidos decidiram de facto fazer com que isto acontecesse no mês de setembro. portanto, ainda no final das férias, o que é de facto muito mais facultativo do que em outubro. E isso já é de facto um aspecto positivo porque a marcação do decreto do Governo tem que ser aparentemente com 80 dias de existência. No desporto, vamos falar do desporto. E do desporto vamos falar de... aí já voltamos a Luís Filipe Vieira. Mas é importante que falemos de Inglaterra que, como já disse hoje no início desta emissão, se juntou esta tarde à Itália na final do Euro de 2020. A seleção inglesa superou a Dinamarca na meia-final, mas só no tempo extra. A Inglaterra está assim na final do UEFA Euro 2000. 2020, aliás, após eliminar a Dinamarca por 2-1 no estádio do Embley em Londres. Também o Benfica emprestou Tiago Dantas ao Tondela. Este é o segundo empréstimo consecutivo do jovem médio português, depois de, na época passada, ter sido emprestado ao Bayern de Munique. O Tondela confirmou a chegada de Tiago Dantas por empréstimo do Benfica, válido por uma temporada sem opção de compra. Depois de ter estado cedido ao Bayern de Munique, o jogador de 20 anos regressa assim a Portugal para representar o clube Auri Verde. É a primeira contratação do novo diretor desportivo do Tondela, Américo Branco, peça fundamental para convencer o médio a abraçar o projeto dos beirões, já que Dantas tinha vários emblemas interessados, nomeadamente o bolonense Sade. Depois de passar pelo Bayern de Munique, onde fez apenas dois jogos, Dantas sente que chega a um clube que lhe vai permitir evoluir e mostrar todo o seu potencial. De acordo com o Record, o futebol do Porto está interessado em Orbelino Pineda. É um estrebo mexicano de 25 anos de idade, que foi peça-chave do título do Cruz Azul e atribuiu o interesse no futebol europeu. Nesse sentido, a empresa mexicana assegura que além do futebol com o do Porto, existem também ofertas do Celta de Vigo, de Espanha, e também do Veneza, em Itália. Falamos agora de Federico Varandas, o atual presidente do Sporting, Miguel Braga, diretor de comunicação, e João Mário, um médico que jogou nos Leões por empréstimo do Inter na última época, viram confirmados os castigos por declarações sobre a arbitragem após o jogo em fama legal da nona jornada da Liga. Federico Varandas foi castigado por 60 dias e terá de pagar uma multa de 15.300 euros. João Mário foi castigado por um jogo e sujeito ao pagamento de 1.530 euros, enquanto Miguel Braga foi suspenso por 22 dias e sancionado com multa de 3.830 euros. E agora vamos falar outra vez do caso de Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira, segundo a última informação que obtivemos aqui no Especial Informação, vai ser ouvido amanhã em tribunal às duas e meia da tarde. No entanto, soubemos, e temos essas informações, que o advogado de Luís Filipe Vieira, que se chama Magalhães de Silva, esteve hoje à conversa com os jornalistas fora da esquadra de Moscavide, da PSP, e disse que o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, estava tranquilo. Obrigado, Luís Filipe Vieira. Estimados, seguramente. Estamos agora em direto para a CMTV, peço imensa desculpa. Queria-lhe perguntar se ainda não esteve com o Luís Filipe Vieira, portanto não sabe ainda o estado de espírito do Presidente dos Encarnados. Agora, ao fim da tarde, não estive, mas estive ao fim da manhã e no princípio da tarde até às 4, 5 horas. E, portanto, ele estava num estado de espírito de serenidade. Esteve a acompanhar as buscas na sua residência? Sim, sim. Foi apanhado de surpresa com esta operação de duve? Sabe, nós nunca somos apanhados de surpresa relativamente a nada quando estamos nestas funções, percebe? E, portanto, sempre se poderão passar coisas deste tipo e nós estamos preparados para acompanhar as pessoas quando têm, efetivamente, este tipo de incómodos. Doutor, como é que o Luís Filipe Vieira está a acompanhar este dia de buscas e esta detenção? Com certeza. Com certeza, como seria-se esperar. Mas em causas são suspeitas bastante graves, nas suspeitas que terão lesado o próprio clube e também o estado. Como é que... Sobre isso não lhe vou dizer nada, como compreendo. Posso-lhe apenas dizer aquilo que qualquer pessoa que esteja familiarizada com estas situações lhe pode dizer. Suspeitas são suspeitas. E, como vocês estão cansados de saber e fazem sempre isso muito bem, só existe a... Portanto, a cortesia da CMTV nesta entrevista feita também a outros meios de comunicação pelo advogado de Luís Filipe Vieira. Bem, vamos agora à informação sobre o valor do dólar imunicano em Portugal e também no Brasil em relação ao real e vice-versa. O valor do dólar em Portugal 0,84, na venda 1,18 e o real no Brasil vale 5,19 contra a venda 0,19. Os próximos dois dias não vão ser nada agradáveis em termos de temperatura. Em relação a índices meteorológicos vão ser bons. Em relação aos 80 e tal graus vamos ter em toda a costa leste. Mas, em relação à chuva, são os restos da tempestade tropical Elsa que vamos receber amanhã, quinta-feira, e também no decorrer de sexta-feira. A nossa colega Catarina Rebimbas tem mais promenores sobre as temperaturas noutras cidades americanas onde residem imigrantes portugueses. Na meteorologia para amanhã está prevista a trovoada para Newark com 87 graus. Filadélfia também com trovoada com 89 graus. Nova Iorque com trovoada com 86 graus. Boston com aguaceiros com 69 graus. Hartford com trovoada com 81 graus. Danbury com trovoada com 82 graus. Miami com trovoada com 86 graus. Palm Coast com trovoada com 86 graus. Los Angeles com sol com 87 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Pronto, já sabemos como é que o tempo vai estar. Vamos agora fazer um breve intervalo para comerciais. E vamos voltar já a seguir com a linha aberta. Portanto, esteja atento e fique por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen. Baterias, jantes, travões ao melhor preço. E com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se num primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frente no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ e arquistas nacionais e as surpresas que os vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973-979-3451. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam. E uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição em concreto têm um nome. GlowTrack Builders. Uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte GlowTrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carta Railway em Newark. Ou então, pelos telefones 973-412-7100 ou 973-494-3597. GlowTrack Builders. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SBT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android. E sinta-se em casa. Ligue para 973-344-8888 e fique ligado ao futuro. Seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e de falar apenas pelo telefone. Eu queria referir o facto de alguns dos nossos telespectadores nos terem contactado dizendo que a cidade de Newark tinha voltado a exigir que as pessoas entrassem nos estabelecimentos comerciais com máscara, sobretudo nos cafés e restaurantes, e depois, quando estivessem sentados a consumir, poderiam tirar as máscaras. Um dos estabelecimentos foi mesmo contactado por alguém da cidade, foi obrigado a assinar um termo de aceitação e responsabilidade, mas, na verdade, não se confirma, segundo o vereador Amador, que, afinal de contas, isto seja uma realidade. Portanto, vamos... Na medida em que o Estado de Newark está apenas com 140 casos e ontem nem mortes teve, o que significa que a situação aqui tem estado bastante razoável no que diz respeito a infetados e também a óbitos. Temos a primeira chamada em linha aberta, vamos para ela. Muito boa noite, fósforo dizer, linha aberta. Como estás, Sr. Luís? Estou bem, muito obrigado. E o meu amigo? Estás se dando bem com o trabalhinho sozinho? Ah, é tu à espera do Riqui, não é? É, faltam duas maninhas. Faltam duas maninhas, então. Nós fizemos os papéis em março, mandamos, mandei para Lisboa, mandei tudo. Agora é que recebi, recebi agora uma carta a dizer que não tinha direito outra vez e que precisava só de um dia de trabalho, pelo menos, porque eu nunca trabalhei em Portugal. Mas estava a falar da sua reforma, é? É, sim, é da reforma. Não é, chama outro nome, não é bem reforma, é outro nome. Da Segurança Social, não é? Sim, é, é. Portanto, eles disseram que lhe faltava quanto tempo? Não, diz que, pelo menos tinha que ter um dia de trabalho em Portugal, porque eu nunca trabalhei lá. E o senhor vive cá? Não, vive em Lisboa. Eu deixei a carta aí à senhora. Pois, pois, fez muito bem, porque nós amanhã ou depois vamos ter a visita de um advogado e com certeza absoluta que, aliás, na sexta-feira vamos ter a estar em contacto outra vez com o nosso advogado residente em Portugal, que insiste em falar connosco sobre heranças e sucessões, e sobretudo cartões de contribuinte e níveis, de maneira que nós podemos expor-lhe a situação e depois dá-lhe a resposta na própria sexta-feira. Portanto, depois da manhã. aconselho-o a ver o programa, porque o seu caso será explicado ao doutor Nelson Treze. Está bem? Eu deixei a minha carta. Pois, não, pois, é exatamente isso que eu vou ver a seguir para poder ter bases para conversar com o Nelson Treze sobre isso. Está bem? Muito bem. Muitíssimo, muito obrigado. Ok. Exatamente. Eu não sei se já temos mais chamadas telefónicas em linha. Já, já temos mais uma. Muito boa noite, linha aberta. Como está? Boa noite. Olá, minha senhora. Boa noite. E então? Olha, eu queria... Queria ver se o senhor Luís queria ver aí um sítio onde eu pudesse fazer o exame para o PCR para ir para Portugal. Porque vou na terça-feira e no domingo já me disseram aqui no CBS e noutros lados. Mas ninguém dá a certeza que... A senhora vai... Mora a onde? Eu moro aqui na Chestnut. Aqui em Newark. Eu o aconselho a fazer aqui na... Curiosamente, vamos ter uma entrevista aqui na próxima sexta-feira com a diretor do St. James Health Clinic. Pode fazer aqui no St. James com dois dias de antecedência informando que vai viajar. Ou pode fazer no PISC em Elisabete com a mesma informação. Dois dias antes. Em que dia é que vai viajar? Que dia da semana que é? Eu vou viajar na terça-feira. Portanto, terá que fazer no domingo. Domingo de manhã. Pois, mas domingo de manhã ainda sejamos para fechar. No midi... Exatamente. Portanto, aí talvez o Mad Merge seja mais conveniente para si. Ou o Family Care. E onde é que é esse? Isso é na Estrada 22 em Greenbrook. vai ter que tentar fazer isso para ter a certeza que menos tem tem de facto essa situação possa ser resolvida em menos de 24 horas. Se quiser eu dou-lhe o número do telefone para fazer o apontamento. E a senhora... Tem alguma coisa para escrever? Tenho, tenho, tenho. Então o telefone é o 732 968 968 8900 8900 É o Mad Merge em Greenbrook. Mas telefone para lá primeiro e tem que dizer que vai viajar. Que é para eles abreviarem a entrega. Abreviarem o... Exatamente. Não tem outra solução. Diga que vai viajar internacional, não é nacional. Porque aí é outra situação. Porque eu tinha chamada ali para o São Gêmeos para fazer aquele o antigênio. Pois é. Mas eles dizem que não podem garantir. Não garantem porque ao domingo é um dia complicado como a senhora vai ter-se e precisa das 72 horas. Porque o antigênio podia ser o dia a menos. Exatamente. Mas eles... Eles realmente nunca garantem mas tenho a certeza que aqui nunca houve problema neste aspecto. Com toda a gente que já foi ao Médio de Marcos. Exatamente. 732 968 8900 Está bem? Ok, obrigadinha. Muitíssimo obrigado também. Muito boa noite para si e boa viagem. Vamos agora a mais uma chamada telefónica em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite ao senhor Luís. Olá, tudo bem? Muito obrigado. E o senhor, como é que está? Vamos indo. Ótimo. Eu sou aquele senhor que telefonei ontem daqui de Riova, de MES, para saber a respeito do lado fora que eu tinha mandado aquela certidão para lá para Lisboa e depois eles de lá disseram-me mandar-me pedir o número de identificação fiscal e segurança social. E o senhor ontem disse que hoje queria saber. Pois, eu falei hoje com o advogado Nelson 13 que amanhã me prometeu um contacto direto em que ele vai abordar esse tema e também o tema de um telespectador que já atuou hoje. Precisa de trabalhar em Portugal pelo menos um dia para poder ter acesso à segurança social. Agora, o seu caso é um bocadinho diferente. Eles pediram-lhe a identificação, o número de contribuinte e segurança social, não foi? Foi identificação fiscal e segurança social. Portanto, o número de contribuinte e o número de segurança social. Portanto, o chamado cartão de cidadão, não é? Portanto, pediram-lhe isso. Eu tinha o CAMA, mas quando preenchi a aplicação eu não sabia se aquilo também era preciso. É preciso. Isso tem que ser feito cá. Eu não sei onde é que o senhor fez. Fez em Portugal ou cá? Eu fiz eu aqui por uma agência. Ah, ótimo. Então, essa é uma situação que agora precisa do número de contribuinte. E para que é que precisa? Está a tensionar vender alguma coisa? Ou comprar? Não, eles de lá é que me pediram. E não sabe a razão porquê? Por causa da atenção militar. Ah, está-me a falar relacionado com a parte daquele subsídio militar que dão todos os anos. Pronto, sabe porquê que é necessário? Porque toda e qualquer contribuição ou ganho tem que ser associada a um número de contribuintes. E esse número é obrigatório ter. O senhor pode dar essa responsabilidade a um membro da sua família em Portugal porque sempre que receber uma carta por exemplo da Segurança Social ou de outra instituição qualquer esse seu familiar ou amigo pode-lhe enviar a carta para os Estados Unidos. Eu tenho lá um irmão. Pronto, o seu irmão pode ser o seu responsável pelo seu número de contribuinte tem que ter alguém ou isso é um advogado. Mas o problema é que eles lá quando me pediram estes dois números não me pediram para onde é que eu vou mandar o dinheiro. Pronto, e agora a pergunta o senhor tem conta aberta em Portugal? Tenho na Caixa Geral vai ter que dar essa informação. Mas amanhã aliás, amanhã não, sexta-feira o doutor Nelson Treze vai se referir a esse assunto e eu tenho isso e estou a tomar nota já sobre essa informação para que o senhor ouça da parte do advogado em Portugal o que é que tem que fazer e porquê é que tem que fazer. Está bem? Ok. Sexta-feira, não se esqueça. Sexta-feira? Sexta-feira, depois da manhã. Ok. Está bem? Ok. Pronto. e eu depois mando um número de... espero por aquilo que o advogado lhe vai dizer. Ok. Obrigado. Obrigado, eu também. Portanto, o Nelson Treze hoje enviou-me uma mensagem muito curiosa também, esta relacionada com a... com a... exatamente o NIF, o chamado NIF, ele diz que é importantíssimo que as pessoas tenham uma... exatamente o número de segurança social por diferentes razões. Razões que, de facto, são importantes terem em conta e que, até certo ponto, são importantes ter... portanto, ter a ideia do que é que deve fazer em relação a todos esses casos. Ele referiu que amanhã, sexta-feira, estará em contato connosco. Portanto, vamos apresentar dois ou três casos, um sobre o número de contribuinte e outro sobre a questão desta situação de uma pessoa que requer um certificado militar para poder receber aquele subsídio anual que se paga no decorrer do mês de outubro. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Luís. Boa noite. Olá, então. É a Rosalina Silva, de Filadélfia, como é que estás? Que bom ouvir a grande fadista. Então. Muito obrigada para o Luís. Tudo bem? Olha, Luís, eu precisava de uma ajuda tua. Então. É assim, eu tenho o passaporte português e tenho o passaporte americano. Eu estou a pensar em ir a Portugal agora em agosto. Sim. E a regressar talvez em novembro, mas o meu passaporte americano vai caducar em janeiro de nove. E a... Ontem eu fui aos Correios com o passaporte para pedir uma explicação e a menina disse-me que eu tinha que renovar já. Tenho que renovar já. Quando é que vais de férias, Portugal? Vou, vou, vou... Eu vou ir em agosto. Agosto, depois das minhas consultas para ir aqui, para ir. É um espaço de tempo muito curto, mas é melhor então... Minha pergunta é, desculpa, Luís, minha pergunta é se eu posso sair daqui com o passaporte português. Não, não pode. Se tem o passaporte americano não pode sair com o passaporte português português, porque precisava ter um cartão verde para apresentar, não é? Não é isso, senhora? Ah, não pode ter com o passaporte português. Não, não. Pode entrar com o passaporte português em Portugal. Não pode sair daqui com o passaporte português. Portanto... Então, e se eu for assim com o passaporte sem renovar e regressar antes da data da expiração? São seis meses antes de vir. Portanto, tem que vir naquele espaço dos seis meses antes do passaporte renovar. Eu, portanto, aconselhava a pedir o passaporte imediatamente com urgência, caráter de urgência, e depois rezar aos santinhos para que receba o passaporte antes de agosto. Portanto, vai no final de agosto ou no princípio? Sim, sim. Posso ir por todo mês de agosto, pronto. Pronto, então é melhor marcar o mais tarde possível em agosto. E levar lá e ir entrar renovar o passaporte amanhã. E tentar renovar amanhã o passaporte. Porque a situação... Eu estava confusa. Pensei que se podia sair daqui com o português para se podiar entrar com o português. Eles disseram ontem que o atraso dos passaportes americanos era de 12 a 18 semanas. Veja bem. E... Não falaram em passaportes pedidos com urgência nem com passaportes pedidos porque estão a expirar e podem ser pedidos em Nova Iorque ou em Filadélfia. Também já esses passaportes por motivos urgentes relacionados com morte de familiares ou com gente doente em Portugal dão de facto esse passaporte num prazo de 72 horas antes do embarque. Portanto, até isso... Mas tem que haver uma confirmação que é do gesto. Tem que haver uma prova de que houve de facto uma situação urgente que requer que a Rosalina vá a Portugal. Não é o caso. Pois. Portanto, eu aconselho... O seu passaport está válido até quando? Está válido até janeiro 9. Até janeiro 9. E quando é que tem Sionavira? Tem Sionavira em novembro. São dois meses. É só dois meses. se quiser correr esse risco sair e depois entrar com... Até depois. Se eu fico no aeroporto e tenho que ir para trás, não? Agora, esta é a opção que tem que tomar. Ou faz já o passaporte e espera e reza para que ele chegue a tempo ou então arrisca, não é? Pois, ou então arrisca. É o tal risco que as pessoas têm quando trazem uns choriços e uns paios e estão à espera que ele e os funcionários do aeroporto não abram as malas. Mas de vez em quando abrem... Pois, mais mal ninguém se meter nessa coisa de choriços. Portanto, há duas opções. Eu aconselho a pedir já um passaporte. Já. Mas peça com... Um grande abraço. Um beijinho. Muito obrigada. Peça com urgência. Está bem? Sim. Paga taxa de urgência. Pronto. Lá, beijinhos para a Filadélfia. Portanto, vamos agora à última chamada. Muito boa noite, faz favor. Linha aberta. Boa noite, senhor Luís. Olá, minha senhora, como está? Olha, é uma informação que eu queria dar aí a essa senhora que ligou por causa do Covid, que estava com problemas de fazer o teste no domingo. Sim, sim. Nós temos aqui uma clínica muito pertinho de nós, que é o AFC, Urgent Care, em Kearney, em frente a um antigo Kmart, e eles fazem o teste aos domingos. Eles estão abertos aos domingos a partir das oito. Eu, por acaso, já me informei porque também vou viajar numa terça-feira e não precisa de apontamento e... E eles garantem... E tenho um número do telefone. E eles garantem... Quero. Para alguém que esteja interessado... Quero, quero com certeza. E eles têm... Eles garantem, de facto, a entrega antes de 72 horas antes, não é? Sim, sim. Então, se tiver a amabilidade de me dar o número do telefone, eu agradeço. Sim, é o 201 719 9375. Portanto, e agora... Desculpe, desculpe. 9371. 71. Eu agora vou falar para a tal telespectadora que me estou a final há bocadinho. Pronto, se quiser, em vez de ir ao MadMerge, que é muito mais longe... Exato. Vai tentar o ASC Urgent Care em Kearney. É muito importante. Exato. A partir das 8 da manhã de domingo pode fazer o seu teste. Exato. Terá que ligar para o 201 719 9371. Sim, e não precisa de apontamento. Não precisa de apontamento. Portanto, se precisar que nós lhe demos este telefone, a nossa colega da produção já tomou nota dele e... Com certeza. E com certeza que essa telespectadora vai aproveitar esta oportunidade para não ter que ir a grande grupo. Ou qualquer outra pessoa. Ou isso, ou outra pessoa qualquer. Portanto, eles garantem um teste. Desde o momento que o garantam, é importante. Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade também. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. E agora vamos fazer uma pequenina pausa e já regressamos. Costa del Sol. O local perfeito para momentos inesquecíveis. Reservo para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais, um espaço repousante e tranquilo, amplo parque de estacionamento, profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora chegámos à altura de falarmos sobre os aniversários. E não sei quantos temos hoje, vamos saber. Temos dois aniversários, portanto, de gente que faz anos hoje e temos um aniversário de casamento. Por isso, vamos já saber quem é que hoje cumpre mais um aniversário. E o nosso primeiro telespectador a receber os parabéns é a Cristina Santos, 85 anos. Parabéns, minha querida. E também a Isabel Dias, que faz hoje 62 anos. Muitas felicidades. E agora vamos para saber quem é o feliz, ou os felizes contemplados de mais uns aninhos em conjunto, o que significa que há, de facto, a compreensão, muito amor, muita alegria e, sobretudo, muito orgulho em estarem juntos. Vamos saber quem são. Gracinda e José Ferreira a três anos das bodas de ouro, 47 anos de matrimónio. Veja o dia do casamento e veja uma fotografia mais recente e vê que a tal cumplicidade está ali, bem vista e bem mostrada nesta fotografia. Portanto, muitos parabéns à Gracinda e ao José Ferreira pelos 47 anos de matrimónio. É, de facto, uma vida inteira. E pronto, caros amigos, estamos a terminar este programa. Vamos prometer voltar amanhã, porque amanhã é quinta-feira. Fico já a saber que na sexta-feira falamos com o Nelson Treze sobre alguns assuntos. Amanhã temos um espaço de saúde com o doutor Paulo Pinho. É importante. Se tiver perguntas para fazer, ele vai estar em estúdio connosco. Portanto, convidamos-o também a estar connosco amanhã entre as sete e meia e as oito e meia. Até lá, tenha uma noite descansada em nome de toda a gente que produz, realiza e apresenta este programa. Tenha uma noite feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. E aí, se Deus quiser.